Vão fazer o nosso arranjo aqui! Tumbo! 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 Beleza! A descoberta das Américas é um texto de Dario Faux e conta a história de Joan, que embarca num dos navios de Cristóvão Colombo para fugir à Inquisição. Poucas vezes acontece em Portugal. Mas terminado o espetáculo, o ator foi esperado à porta pelo público, com aplausos e assobis de felicitações. Falamos de Júlio Adrião. Boa noite, Júlio. Antes de mais, parabéns pelo belíssimo espetáculo. Um trabalho de ator que teve um ano de preparação. Como é que foi este processo? Foi um processo curioso, porque eu costumo dizer que durou 20 anos e 15 dias. Porque 20 anos eu tinha de trabalho e 15 dias foi o tempo de sala de trabalho. Então, juntando a minha experiência de 20 anos de teatro, com todas as técnicas e aprendizados, e mais aqueles 15 dias de sala de trabalho mesmo, levantando a estrutura essencial do trabalho, encontrando a energia certa, encontrando as estruturas fundamentais. Aí a gente partiu para o público. E foi um ano, o ano de setembro de 2004 até setembro de 2005, fizemos cerca de 40 apresentações com o público, o que permitiu que o espetáculo ganhasse sua forma que atualmente tem. Ele é um espetáculo que é em contínua evolução, porque ele tem muitos detalhes e, embora ele hoje seja um espetáculo bastante fechado, bastante preciso, ele é todo fruto de improvisação. Então, o que ficou como estrutura final ainda é uma coisa, é muito vivo. E o espetáculo você sabe, o espetáculo tem que ser refeito a cada vez que você vai entrar no palco. Mesmo que as pessoas venham com uma expectativa de que é um espetáculo que é considerado um bom espetáculo, ele só será um bom espetáculo para aquele público de hoje se você fizer um bom espetáculo. Isso significa que você tem que fazer tudo de novo. Tem que refazer, não adianta repetir, tem que refazer. Com este monólogo, Júlio ganhou o Prémio Shell de Melhor Ator em 2005, através de uma interpretação eloquente e energética. Como se falasse com os seus amigos próximos, o ator partilha com o público as peripécias da viagem, recorrendo à mímica e à onomatopeias. Um trabalho de ator e um monólogo formidáveis, existe algum ritual antes de entrar em palco? No momento, é preciso antes de entrar em palco? Sem dúvida. Eu gosto de estar no palco duas horas antes do espetáculo para poder fazer toda uma preparação que vai desde deitar no palco e me alongar, me aquecer, refrescar a memória, ver as últimas coisas que eu marcar o território, ser um espaço novo. Então tem toda essa chegada assim, esse é o ritual. As rezas também funcionam, mas você tem que fazer o dever de casa, que é estar bem na hora do espetáculo, para receber bem o público, que é por isso que você está ali. Como o Vito com a homenagem de Armando Caldas em nome do intervalo teatro? É, o Armando é uma figura à parte, né? Foi maravilhoso no primeiro dia, ele não tinha visto o espetáculo ainda, ele chegou mais formal e tal, me falou do teatro, falou das... E quando acabou o espetáculo ele veio, ele era outra pessoa, ele veio se derretendo, ele não parava de agradecer, não parava... E começou a falar do trabalho deles e começou a me apresentar tudo e com carinho. E uma pessoa ímpar mesmo, uma pessoa preciosa dentro dessa realidade do teatro português. E hoje ele me apareceu, quando eu saí do aplauso, quando eu me encontrei com ele na coxia, aí ele vai, vai, vai. Aí quando eu vi ele, ele veio atrás de mim e fez aquela homenagem que eu fiquei super... Achei, poxa, uma homenagem que devia ser para o mito, na verdade, né? Mas ele estava fazendo para mim. E eu recebi como, poxa, um reconhecimento maravilhoso, assim, né? De uma pessoa que faz teatro há 40 anos e que se dedica a isso, um homem que se diz ainda defensor do comunismo, um cara que... um humanista, uma pessoa... E falar aquelas coisas todas para mim, poxa, foi um presente, né? Foi uma chave de ouro. E o que virá depois do mito? O Mário Moutinho já me falou do Fitei, né? No Porto, ano que vem, tem o festival em Angola, tem o festival em Cabo Verde. Então, isso são coisas bastante concretas. Quero muito fazer, poder apresentar o meu espetáculo em Lisboa, que é uma cidade que estou aprendendo a descobrir, a amar agora. Então, a oportunidade de encontrar o povo de Lisboa e as pessoas que gostam de ir ao teatro, né? Para mim, essa é uma nova página de descobertas que o Descoberta das Américas está me proporcionando. Então, eu acho que poucas pessoas têm essa chance com o espetáculo, né? Muito obrigada, Júlio. Fico à promessa de voltar a Portugal. Estivemos com Júlio e Adrião, de regresso ao Brasil. Muito obrigada mais uma vez e ficamos à sua espera, novamente. Obrigada. Obrigado.